No domingo foi divulgado o último relatório de bauneabilidade das praias e lagoas de Santa Catarina. No estado, 59 pontos continuam impróprios para o banho. A maioria dos nossos pontos são considerados próprios. Hoje nós fazemos coleta em 17 pontos nos municípios de Laguna, Imbituba e Jaguaruna. Os pontos mais críticos na abrangência da nossa coordenadoria estão na Lagoa de Ibiraquera, Imbituba, Prainha no Farol e a Lagoa de Cabeçudas em Laguna. Os dados do último domingo apresentam que todas as praias da região estão próprias para o banho. De acordo com o relatório apresentado pela Fátima, dois pontos aqui no litoral sul de Santa Catarina, que anteriormente eram impróprios para o banho, agora apresentam uma situação normal para que os banhistas possam aproveitar aqui na Lagoa de Cabeçudas e também na Prainha, no Farol de Santa Marta. No estado, ao todo, foram analisados 194 locais e destes, 30% foram reprovados. O analista da Fátima lembra que a coleta do material é realizada toda semana e é feita sempre no mesmo local. Realizando o período do início de novembro até o final de março, coleta semanalmente. De preferência, todas as terças-feiras nós fazemos a coleta. No período do outono e do inverno e primavera, nós fazemos a coleta uma vez por mês e o resultado da qualidade da água é informado às prefeituras municipais para a tomada de providências.